E o Edson Funky Da situação Tipo chefe de estrada O monstro da ostentação Porém me levantei Os erros saí do fundo do poço Com fé em Deus e luta E também muito esforço Perseverança Sempre foi o meu fator Sem importar qual adversário Ou fracasso anterior E o famoso Dick Que vem de milha e brilha Pegando a Penélope E a mulher maravilha Agora estou assim Virei um rapaz maroto Doce bombom e bala Virei dano da garota Eu sou o senhor carinhoso Eu nunca fui imaculado Por isso que ela me chama De coração gelado E vê se me respeita Tenha máximo o ganho de me Me deixa de boteira Picote cruz do é passado Mas agora é barbiteira Tipo hoje amabilada E no estilo vagueda Sai da frente abre espada E deixa a tua papacá E vê se me respeita Tenha máximo o ganho de me Me deixa de boteira Picote cruz do é passado Mas agora é barbiteira Tipo hoje amabilada E no estilo vagueda Sai da frente abre espada Te deixa a tua papacá E vê se me respeita É o general de guerra O morto da situação Tipo o chefe de estado O monstro da ostradação Tchau, bate a faixa, respeita O boneco e levantei Os erros saí do fundo do poço Com fé em Deus e luta E também muito esforço Perceberança sempre foi o meu fator Sem importar com o adversário Ou o fracasso anterior E o famoso Dick Que vem de milha e brilha Pegando a canela E a mulher maravilha Agora estou assim Virei um rapaz maroto Doce bombom e bala Virei dano da garoto Eu sou o cinho carinhoso Eu nunca fui imaculado Por isso que ela me chama De coração gelado E vê se me respeita Tenha máximo o ganho de me Me deixa de boteira Picote cruz do é passado Mas agora é barbiteira Já tenta respeitar o homem Tchitibu os amavilados E no estilo pagdá Sai da frente Abre espada E deixa a tropa passar E vê se me respeita Tenha máximo o ganho de me Me deixa de boteira Picote cruz do é passado Mas agora é barbiteira Já tenta respeitar o homem Tchitibu os amavilados E no estilo pagdá Sai da frente Abre espada E deixa a tropa passar E vê se me respeita Não temo o ganho de me Abre espada Arre espada bur每 Absem a respeitar o homem Tchau, tchau.